Bacou fogo na Murçoca. Agora derreteu tudo. Caramba, Anguela. Tem que filmar você derretendo a minha máquina aí, mano. Acabou o gás? Vai me relar na pintura aí. Olha o assessor de vídeo aqui. Chama, Anguela. Tem que ter que derretir uns carros lá no gordo. Olha o pneu, velho. Tá vergonha. Se inscreva.